Uh-uh-uh-ah, uh-uh-uh-ah Espírito Santo, vinde curar em mim Espírito Santo, vinde curar em mim Espírito Santo, vinde falar em mim Espírito Santo, vinde falar em mim Vinde curar, vinde libertar Nossos corações de toda opressão Vinde transformar, vem incendiar Trás fogo do céu neste lugar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Amor 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 Irmãos e irmãs Operários e operárias desta grande obra Seja no trabalho Seja no trabalho da edificação Seja no importante trabalho Amor 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 vocês que se empenham por esta obra que já está tão bonita e que indica que será mesmo uma beleza marcando uma referência de evangelização, de espiritualidade e de fé aqui nesta comunidade, nesta paróquia. Por isso, na alegria, meus parabéns ao Padre Joel, a toda comunidade, aos evangelizadores, a todos os que estão se empenhando, o que certamente são muitos, pois não é possível realizar um sonho desse tamanho sem o esforço de todos. Parabéns e que Deus abençoe a continuidade deste caminho e que as paredes venham logo, porque a chuva também vai chegar em breve e é preciso que estejamos todos bem protegidos. Na alegria, pois, de parabenizá-los, quero aplaudir a vocês e me ajudem a aplaudir pela beleza desse caminho bonito. Parabéns! Aqui, portanto, dedicada a São Vicente de Paulo, celebrado hoje, está uma igreja, uma igreja para ser uma escola, uma escola da fé, congregando a comunidade, para escutar a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, como nós estamos fazendo. Uma igreja, escola da fé e da vida comunitária, para reacender ou colocar no coração de cada pessoa, uma convicção que não pode faltar. E que São Vicente é grande referência e ensinou de maneira exemplar no seu tempo, ensinou de maneira tão exemplar, que o seu ensinamento desta convicção que a palavra de Deus hoje nos fala, hoje nos fala, transbordou e tocou o coração da sociedade do seu tempo, de sua cidade, na verdade, da França inteira. São Vicente, nas suas muitas obras, na sua fidelidade ao Evangelho, na oferta de sua vida, aprendeu a mais importante convicção que a convicção que a palavra de Deus hoje, nos indica e renova, nos interpelando no coração. Uma convicção muito simples, simples de ser guardada, porém, importantíssima, fecunda e com efeitos que nenhum de nós pode calcular. A convicção simples é ser bom, fazer o bem, ser bom e fazer o bem. Esta é a grande convicção. Por isso o Senhor, o Evangelho nos conta, narrado por Marcos, como ouvimos, o Senhor abordado por João, que diz, encontramos pessoas que expulsavam demônios em seu nome, e nós o proibimos. Jesus dá uma resposta, dizendo, não o proibais. Quem não é contra nós e a nosso favor, importa, é fazer o bem. Importa fazer o bem. Jesus responde assim a João, para dizer, se faz o bem, é porque é de Deus. Quem é íntimo de Deus, faz o bem. Essa igreja escola, é para, na escuta da palavra de Deus, na Eucaristia celebrada, na congregação da comunidade de fé, fazer nascer em nossos corações, esta convicção, fazer o bem. E saber, que para fazer o bem, o segredo é ser íntimo de Deus. Uma intimidade, olhamos o livro dos números, uma intimidade, que se dá pela ação do Espírito de Deus. Para que a convicção de sermos bons e de fazermos sempre o bem, e de sermos capazes de fazê-lo, é preciso crescer na consciência de que é necessário abrir. E... 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 E...